A Polícia Militar Rodoviária acompanhou a manifestação pacífica e ajudou a controlar o trânsito no local. Gente, vamos deixar aqui um pouquinho, por favor? Há anos, eles pedem melhorias nesse trecho da rodovia que corta a cidade. As nossas cobranças aqui não são da agora. Eu estou aqui com uma vasta documentação aqui, que não são poucas. Eu sei que já se faz mais ou menos 12 anos que nós estamos cobrando para essa melhoria da DR aqui. E solução nenhuma foi isso. Foi dada para nós aqui. Um dos pedidos dos moradores é a instalação de redutores de velocidade. A gente está reivindicando, pedindo para as autoridades quebra-molas, que é o meio mais rápido e mais fácil. A gente está fazendo quebra-molas para impedir que as carretas passam correndo, os motoqueiros, os carros. E respeite as pessoas que estão nos carros, os pedestres. O protesto ocorreu após o acidente que provocou a morte do jovem Charles Ribeiro Silva, de 20 anos. No domingo à noite, o Monza fez uma conversão à esquerda e entrou na frente da moto, provocando a morte do motociclista. Nesse trecho, não há nenhuma sinalização proibindo a conversão à esquerda, apesar do semáforo abrir de forma simultânea para quem trafega nos dois sentidos. Segundo o DENIT, será feita uma vistoria no local para verificar a necessidade de ampliação da sinalização. De acordo com os moradores, se as melhorias não acontecerem, eles vão fechar a rodovia novamente. Se caso não surgir nenhuma solução aqui no prazo de 30 dias, 60 dias, nós vamos parar isso aqui, se dentro do apoio da polícia de novo, e vamos tornar a cobrar, se possível, deixar esse fechado aqui. Porque do jeito que está, não se pode ficar mais, tá?